Hiô, Silver Carol Naria trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu separei pra vocês uma lista só com filmes de terror que estão disponíveis no Amazon Prime. Pra quem não sabe, o Amazon Prime é um planinho assim que tu cria lá na Amazon e ele te dá acesso a várias coisas, como o Amazon Video, que lá tem vários filmes, várias séries, documentários, tipo uma Netflix, sabe? Eles são meio que concorrentes e lá tem muito filme de terror bom, então o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Fiz uma listinha, assim, com os melhores filmes que eu encontrei lá no Amazon Prime. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, convido você a se inscrever no canal, também deixa um like, deixa um comentário aqui sobre algum vídeo que eu passei trazendo aqui no canal, um caso criminal, algum filme de terror, você que sabe, pode deixar aqui no comentário e também ativa o sininho, que isso é super importante aí pra você estar recebendo todas as notificações aqui do canal. Então vamos lá, vamos conhecer esses filmes, eu separei 10 e no final ainda eu vou dar uma dica bônus pra vocês, sério, a dica tá muito boa, então fica comigo até o final pra você saber quais são esses 10 filmes que eu escolhi e também a dica. Então nós vamos começar com um filme que eu já comentei aqui no canal, que se chama A Hora da Sua Morte. É um filme que foi lançado ano passado, então é um lançamento ali da Amazon e é um filme que eu já comentei, tem um videozinho aqui em cima, caso você queira dar uma passada lá depois, mas assim, falando uma sinopse assim pra vocês, é sobre um aplicativo que diz quando que você vai morrer. Isso é um pouco macabro, eu diria que eu não queria ter esse aplicativo no meu celular, eu não ia querer saber quando que eu vou morrer, porque a vida ia perder a graça. Então ali uma enfermeira, ela acaba baixando esse aplicativo ali e ela vê que ela tem apenas 3 dias de vida e é claro, ela fica apavorada, porque das outras pessoas tá dando sei lá quantos anos, 60 anos, 70 anos, e o dela deu 3 dias e com certeza ela ficou bem desesperada e daí começa a acontecer várias coisas, ela também conhece uma outra pessoa que também está com os dias contados. Hereditário, filme de 2018, olha, eu posso dizer pra vocês que esse filme é até um pouco polêmico, sabe? O diretor do filme, que é o Ari Aster, ele faz uns filmes assim um pouco polêmicos também, ele é o diretor de Midsommar, um filme que deu muito o que falar ano passado. Então ele já tinha feito o Hereditário, né, ele já tinha dirigido o Hereditário um ano antes, também é um filme assim um pouco polêmico, porque tem algumas coisas bem pesadas naquele filme e até mesmo algumas semanas atrás deu uns papos aí que esse filme poderia ser assombrado. Eu não sei, eu assisti o filme no cinema, tava tranquilo, não aconteceu nada comigo. Ele conta mais ou menos a história de que após uma morte da avó ali, da família, começa a acontecer algumas coisas estranhas. Então mesmo depois da avó tendo falecido, parecia que ela continuava ali como uma sombra por dentro da casa ali, meio que perseguindo a família e mais precisamente a menina adolescente ali da família, a Charlie. Então esse filme, num determinado momento, ele relata até mesmo um demônio ali, ele conta um pouco sobre um demônio. E tavam dizendo ali que no início de maio era o dia ali daquele demônio e até mesmo uma youtuber assistiu esse filme bem ali no dia em que seria o dia do demônio. Fica meio estranho isso, mas sei lá. E daí ela disse que aconteceu algumas coisas estranhas na casa dela e que talvez tivesse alguma ligação com o filme Hereditário e o demônio do filme Hereditário. E esse próximo filme aqui, eu vou confessar pra vocês, quando eu assisti eu fiquei com medo e olha que eu nem assisti ele no cinema. Eu tô falando de Sobrenatural, filme lançado em 2011. Esse filme tem cenas assim que com certeza quem já assistiu ficaram na cabeça. A história do filme é mais ou menos que uma família se muda pra uma casa nova, mas eles ficam numa situação muito complicada quando um dos filhos do casal acaba entrando em coma e não tem jeito do menino sair daquele estado de coma e ninguém sabe também qual o verdadeiro motivo dele ter entrado nesse estado, já que ele era uma criança bem saudável. Então eles até mesmo mudam de casa porque coisas estranhas começam a acontecer, coisas sobrenaturais, eles começam a ver vultos e muita coisa esquisita começa a acontecer dentro da casa. Então eles se mudam, só que não adianta, porque eles descobrem que quem estava amaldiçoado não era a casa e sim o filho deles. Fiquei bem surpresa pra esse próximo filme estar na lista ali dos disponíveis no Amazon Prime e se chama Suspiria, filme de 2018. Esse filme eu gosto bastante, ele é um daqueles filmes grotescos, posso falar assim pra vocês. Pra quem gosta de filme grotesco, com certeza vai gostar de Suspiria. Porque é um filme assim que conta a história de uma moça ali que ela vai pra uma academia de dança e no dia que ela chega, uma outra das dançarinas ali acaba sumindo. Então ela acaba se destacando e tal, só que muita coisa esquisita começa a acontecer naquela academia de dança. Lembrando também que esse filme, ele é um remake de um filme lançado em 1977, bem antigão, que também tem o mesmo nome de Suspiria e também está disponível lá na plataforma. É, são os dois filmes valem a pena, são, se você ainda não assistiu o Suspiria, assista, que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você gosta de uma bizarrice, você vai adorar esse filme. A Entidade, filme de 2012, é daqueles filmes macabros assim que meteu medo em muita gente quando foi lançado. Ele é um filme assim que conta a história de uma família que se muda pra uma casa nova, é, sem o clichêzão de ser, mas esse filme é bem interessante. Então o cara ali, ele escreve livros, né, romances sobre crimes que envolvam crimes, assassinatos e essas coisas. Então quando ele tá ali, explorando a casa nova dele, ele descobre ali uma caixa que tem umas fitas, e quando ele vai assistir essas fitas, ele vê que se trata só de assassinatos bizarros, e ele acredita ali que tá lidando com assassino em série. Tudo bem que por enquanto ali tá só nas imagens daquelas fitas. Mas o problema é quando coisas esquisitas começam a acontecer com a família, colocando ali todo mundo em perigo. O Bebê de Rosemary, filme de 1968, o filme que a gente fala que é um clássico, é considerado um clássico e é um excelente filme aqui dessa lista. É um filme muito antigo, mas não vai pensar que é um filme ruim só pra ele ser antigo, pelo contrário, é um filme excelente. Que conta a história de um casal ali que se muda para um apartamento ali, só que as pessoas daquele apartamento são pessoas bem esquisitas. Então uma moça engravida, né, e coisas esquisitas, bizarras, muito bizarras, começam a acontecer. Esse filme, ele tem uma curiosidade que eu até trouxe aqui pro canal, só que isso faz muito tempo, foi lá nos primeiros vídeos que eu postei, que um satanista ajudou nesse filme. Sério mesmo, então já dá pra ter uma ideia de como esse filme é bizarro e assustador. O Despertar, filme de 2011, é um filme que eu assisti já faz um tempo, mas ele ficou na minha cabeça, então eu falei, não, eu tenho que deixar esse aqui na lista, já que ele tá disponível lá. Ele é um filme, assim, que conta a história de uma moça que acabou perdendo o seu noivo durante a Primeira Guerra Mundial, então ela meio que começa a estudar casos de paranormais, assim, casos sobrenaturais, mas ela sempre quer dizer que aquilo não é uma coisa paranormal, e que tem sim uma explicação lógica para aquilo estar acontecendo. Então ela pega uns casos ali e começa a ajudar as pessoas, até que ela vai para um orfanato lá, aonde um garotinho morreu, e ali as pessoas naquele orfanato começam a dizer que coisas esquisitas estão acontecendo. As pessoas falam que até mesmo pode ser a alma ali do menininho que tenha voltado, né, que tenha ficado presa ali naquele orfanato. Então ela vai investigar esse caso, e com certeza acontecem coisas bem esquisitas. A Última Casa da Rua, filme de 2012, ele é mais um daqueles clichês de uma família que se muda para uma casa nova, só que na verdade esse é só a mãe e uma filha, ela se muda então para uma casa nova, ali é uma casa, é um lugarzinho assim, numa cidadezinha meio isolada, assim, sabe? Tipo, cidade mesmo americana, bem do interior. Então ela, a menina, principalmente, né, tenta se adaptar à cidade nova, conhecendo novas pessoas, e ela acaba se aproximando de um dos vizinhos dela ali, só que ela não sabe que aquele vizinho esconde um segredo, mas um segredo bem bizarro, que só assistindo o filme para você saber qual é o segredo desse cara. Cujo filme de 1973 é um filme do papi Stephen King, então é um filme bizarro, vocês podem ter certeza que tudo que envolve o Stephen King é bizarro. Esse filme é sobre um cachorro daquelas raças São Bernardo, que ele é um cachorrinho dócil ali, ele tá um cachorrinho fofinho, não ataca ninguém, até que um dia ele é mordido por um morcego, e a partir dali o cachorro se transforma e começa a assustar ali todo mundo, querendo morder e matar todo mundo ali da cidade, até que uma mãe e um filho chegam num carro ali, e o carro deles estragam, e o São Bernardo fica só na volta ali do carro, e eles não tem como sair de dentro do carro, e é um calor insuportável, e o cachorro fica ali metendo medo neles por muito tempo. Um Lobisomem Americano em Londres, filme de 1971, que com certeza é um daqueles filmes clássicos, então ele conta a história de dois amigos ali que são americanos, e estão ali conhecendo a Inglaterra, eles vão por uma cidadezinha bem bizarra, e eles entram num bar assim, onde as pessoas não são nada simpáticas com ele, e com eles, e eles veem ali que tem velas e até mesmo pentagramas, e eles perguntam por que que tem isso dentro do bar, só que ninguém fala nada, né? Então os rapazes saem ali daquele bar, e ficam caminhando assim, num lugar bem deserto, até que eles são atacados por uma coisa, né? E o que que acontece? Um dos amigos morre, só que o outro, ele não morre, acontece uma coisa pior com ele, ele se transforma em Lobisomem, e a partir dali, a vida dele muda completamente. Uma das cenas que eu mais gosto desse filme, é quando ele se transforma em Lobisomem. É muito bizarro, mas é um filme que vale a pena assistir. O que? Você é um dos mortos, e eu sou um werewolf. Então eu separei pra vocês, esses 10 filmes que estão disponíveis, lá na plataforma da Amazon, vocês podem assistir todos, não sei por quanto tempo esses filmes estarão lá, porque eles estão sempre, né? Tirando um, colocando outro, enfim. E a dica que eu dou pra vocês, que foi esse motivo que fez, eu ter assinado o Amazon Prime, é porque lá nós temos todas as temporadas de Supernatural, sendo que a Netflix perdeu os direitos de Supernatural, então eu fiquei meio perdida, porque é uma série que eu gosto muito, então eu nunca consegui assistir até o final, por causa disso, porque a Netflix simplesmente tirou fora. Mas lá tem da primeira, a décima quarta temporada, e também nós temos lá a série Investigação Criminal, é uma série maravilhosa, que eu gosto muito, até me inspiro ali, assisto os episódios para estar fazendo vídeos aqui pra vocês, que são somente de casos brasileiros, e que aconteceram em São Paulo. Lá tem vários tipos de casos conhecidos, bem famosos, e até mesmo casos que não são tão famosos. Também tinha na Netflix, mas a Netflix acabou se enrolando lá, e acabou perdendo os direitos dessa série. Mas não se preocupem que lá no stream da Amazon tem, você pode estar assistindo lá, são nove temporadas, aliás, dessa série, então eles estão sempre postando coisa nova lá. Lembrando que eu não estou sendo patrocinada para estar trazendo esse vídeo, eu trouxe esse vídeo porque eu realmente gostei muito do serviço deles, vou até estar deixando aqui embaixo um link, caso você queira assinar, ou dar uma conhecida melhor, pra vocês verem que tem mais coisas ali, que não é só esses vídeos, esses filmes, o Amazon Video tem mais coisas, além disso, então estou deixando o link aqui embaixo, caso algum de vocês se interesse. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal, durmam bem, e até o próximo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por assistir.